Mega Drive, o passado é agora Bom galerinha, eu venho mostrar pra vocês aqui A caixinha do Mega Everdrive Pro E o que que vem, como foi que eu recebi O tanto de tempo que eu gastei pra receber E cara, emoções fortes podemos sentir aqui agora Esse aqui é o Mega Everdrive Pro Quando você compra, você recebe ele assim, tá? Vem um plastiquinho, né? Que tá, dá pra ver o plastiquinho aqui Esse plastiquinho, ele embrulha o Mega Everdrive Pro Ele vem sem cartão Ele vem com manual do lado de fora da caixa Porque o manual é maior do que a caixa, né? Então, emoções fortes podemos sentir Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver aqui Vamos colocar aqui, mais de perto O pessoal dá uma olhadinha Esse Mega Everdrive Pro eu ganhei de presente do Krix Lá da Ucrânia, ele assiste os vídeos da série Hackers Do colecionador Aqui nós temos o botão Start Deixa eu ver aqui, ó O botão Start A entrada de cartão E a entrada USB, né? Pra desenvolvedores, tá? Mano, muito bonito Aqui a parte, né? Lateral dele Depois eu vou fazer um vídeo com ele aberto Pra vocês verem como que é a placa Acompanhe na playlist do canal Saiba tudo sobre o Mega Everdrive Pro A parte de trás também Que tá escrita Everdrive Se você comprar e não vier essa parte Escrita Everdrive Não é o original do Krix, tá? O pessoal costuma falar Ah, Everdrive não é original Mas o Krix é pioneiro nisso aí Ele se entregou Se jogou de cabeça nesse universo aí Aqui vem o manual Antes do manual Vou mostrar a caixinha Quem quiser baixar o manual Dá pra baixar ele no site do Krix também O link tá na descrição Quem quiser comprar um Everdrive Pro O link também tá na descrição Olha só Vem com um isoporzinho, mano Bonitinho pra carer esse isoporzinho, mano Falei, rapaz, esse aqui é macio Esse aqui é o berço do cartucho Se encaixa perfeitamente Tá cheirando a novo É um papelãozinho da hora Alô, Tectar! Enfim, né? Esse papelãozinho aqui É um papelão preto, simples Antigamente era um papelão Cor de papelão mesmo Que vinha com adesivo Everdrive Mas agora os caras Customizou mesmo E deixou de verdade Não tem muita coisa dentro dele Não tem mais nada É só isso Essas informações Esse bercinho Eu achei muito top O manual Vou passar ele por etapas Aqui Mas quem quiser baixar o manual É só entrar no site deles E ver Lembrando que já está Na atualização 4.4 Mas acredito que você Tá assistindo esse vídeo Agora A atualização Já deve ter atualizado Outras correções Cada atualização É pra correção de jogos Acredito que até o final De 2021 Os caras já vão ter corrigido Esse negócio de Nintendinho No FPGA A outra parte do manual Aqui Vem tudo explicando Tá, gente? Ah, colecionador Eu comprei um Mega Everdrive Pro E ele não rodou Sega CD Por quê? Porque você tem que colocar A BIOS, né? E no manual Mostra aqui Que você mesmo Coloca as BIOS De regiões diferentes Pra funcionar Perfeitamente, tá? Então Meio que eu quebrei a cabeça Um pouquinho com isso Né? E eu também consigo Disponibilizar as BIOS Depois eu upo elas Lá no No grupo Colecionador Facebook Né? O link tá lá na descrição Tá aqui na descrição E aí vem assim, ó Lembrando que Esse Esse manual Ele é maior que a caixa Né? E aí ele veio Fora da caixa Né? Ah, detalhe Aqui, ó Se o correio Não fosse o correio Não é o correio Porque o correio Dá uma amassadinha aqui, ó Tá vendo aqui Que dá pra dar um Bisu aqui Mas não foi nada de grave, né? E o O criador também é foda, hein, mano? Eu fiquei Eu fiquei olhando assim, mano Ele mandou assim Num Num envelope Assim Eu falei, mano É porque tipo Lá do outro lado Custa 200 dólares Né? E aqui E aqui custa Um milhão de reais Né? Aí os caras pegam Ah, é só 200 dólares Envia aí no plastiquinho E manda embora Né? Mas Aqui vem Da Ucrânia mesmo Dá até pra ver aqui Os negócios da Ucrânia E graças a Deus Deu tudo certo Né? Chegou Chegou funcionando Né? O cartucho funciona perfeitamente Ele tem o mesmo peso De um Everdrive X7 Normal Não é um cartucho pesado É um cartucho padrão Que tem um sistema de FPGA Que emula o Sega CD Nintendinho Né? E futuramente Com certeza vai rodar Outras bibliotecas aí Tanto pode ser o Quicks Que vai atualizar Ou um fangame aí Que vai atualizar Eu vou até colocar ali Um Mega Drive ali